Música Não me abandoneis jamais, Senhor Meu Deus, não fiqueis longe de mim Depressa, vinde em meu auxílio Ó Senhor, minha salvação Repreendei-me, Senhor, mas sem ira Corrigi-me, mas não com furor Não me abandoneis jamais, Senhor Meu Deus, não fiqueis longe de mim Depressa, vinde em meu auxílio Ó Senhor, minha salvação